Fala galera, beleza? Beleza nada, beleza nada, você vai se cagar de novo, de novo, que nem outra vez, entendeu? Você encontrou o Slender na casa e agora eu tomo aqui junto pra provar que você é um cagão, entendeu? Se eu pudesse, eu tirava uma foto de você se borrar e botava no caimunanet.com Deixa eu explicar aqui agora, agora eu que tô jogando e Dudu tá comentando Ok, antes que vocês reclamem, todos esses vídeos com meu pai, com Dudu e... É, foi só isso Seu tio também Não, só com você, com esses últimos aí que eu fiz com Dudu e com meu pai, foram todos feitos no mesmo dia E esse aqui tá feito no mesmo dia É porque ele ficou com saudade de mim, entendeu? Aí tipo, eu moro na roça, eu tive que vir aqui na roça Não aguentei Ah, é música do inferno, eu não gosto disso, véi Eu tava dançando essa música, ele que é cagão É, eu tava dançando sim Volta lá no vídeo e vocês verem que ele tava dançando lá Ficou parado, igual um retardado, o Slender comeu anos dele Como que é? Come run? Não, come rum? Nossa senhora, cala a boca, véi Não, não, comenta coisa que preste, véi Isso aqui não vai dar medo, cara Não vai dar susto quando... Ai, meu Deus do céu, não, tô zoando Isso aqui não vai dar susto quando tem gente assim, véi Não dá susto É porque comigo... Véi, tá começando a interferência esse troço aqui Ah, copião Ele se sente seguro comigo Copião Tem criatividade... Ai, meu Deus Tá começando... Ai, meu Deus Tem criatividade pra criar seus próprios piados Ai, vem, cadê esse bicho, véi Cagão, cagão Ele tá atrás de mim Como? Eu tô com uma folha Por que que você tá atrás de mim? Véi, cadê esse capiroto, mano? Ele tá na minha esquerda Cara, achei que fosse ele, véi, essa neva... Cala a boca! Essa neva maldita Não, para, para, para Você vai estragar o clima do negócio aqui Ué, que isso? Tá com medinho? Tá com medinho, tá? Tá com medinho? Para... Cala a boca, véi! Pô, ele tá só tentando entrar no clima do jogo Que ele fica fazendo essas piadinhas tosca É o prateado, não é? Que faz isso aí? É Para, não cansa agora, véi Eu quero correr esse vídeo Pra ficar atrás de mim Tá com medinho, tá? Tá com medinho? Ué, para, você tá estragando o clima do negócio Não vai te agradar nenhum o vídeo Ué, eu tô fazendo que nem o... Prateado fazer um beijinho Pode ter um beijinho? Não Não! Ah, não! Esse lugar... Merda, mano Eu odeio esse lugar Porra, esse não... Cagão Pirosca, mano Cagão Pera aí, eu passei Cala a boca Cagão É, não, mano, Alba Você tá estragando o vídeo Tô falando sério Não, tô falando sério Agora, você tá estragando o vídeo Você tá estragando o vídeo mesmo? Ah, demônio! Eu vou ficar em silêncio Obrigado Obrigado, senhor Aí, agora que ele fica em silêncio Eu fico com medo Em cago aqui Não aparece, por favor Você tá com uma folha, tio Eu tô em silêncio ainda Cara, que mundo do inferno, velho Eu tô em silêncio É pra eu ficar em silêncio ainda Por que que não tem folha nessa... Mas eu posso ficar em silêncio? Essa birosca Olha, meu pai entrou no quarto Birosca aqui, velho Vem participar do vídeo, pai Vem Sabe por que que não apareceu? Posso falar? Não, cala a boca Não me caguei dentro desse vídeo Coloca... Vem pelo outro lado Porque senão não vai te ouvir Eu tô com um headset Tem algum microfone de mesa Você vê? Cadê você? Tão, 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 tão Não, sai daqui Não vale Sai, eu quero virar lá Eu quero ver a parada Que cara chato, velho Eu vou fazer em você uma peniscopia Que isso? Peniscopia, meu Deus do céu É, você cuspiu em mim Eu não quero saber disso Não, eu já saquei Vem, ó Caralho, velho Não, não, não Maldito Rapaz Vem, não vale Por que que com você isso não acontece? Putz Eu vi, ele tava fazendo pra você Por que que com você isso não aconteceu? O cara apareceu na minha frente, velho Ele tentou fazer uma peniscopia com você Ali tem uma folha Maldito Pai, tem uma folha, velho Você não vai ter como se limpar Ele pegou as folhas todas É mesmo Caralho, que bosta, bicho Ó, corre Corre Vai O que que tá escrito? Follow in Follow in Pô, aí eu fiquei sem pegar a folha lá daquele lugar, bicho Pai, não é tubarão, pai É Slender Ah, é Até isso também Eu tô em silêncio aí, cara, velho Eu não quero tomar o susto daquele não, velho Eu não quero mais jogar Cagão É, você não tomou esse susto maldito aqui Eu sou macho É, seu vídeo foi mó sem graça, seu vídeo foi uma bosta, bicho Ó Mais uma folha, ai meu Deus do céu Ó Puta merda Vamos errar estranho, vamos pegar a folha da tua Véi, comigo, comigo Comigo, esse troço funciona comigo Aí, o que que tá escrito aqui do? Cut Go Ah, mas que é maldito essa música Música do inferno Cadê a trilha desse negócio, capiroto? Vai, minha velha Cala a boca, velho Você tá estragando o clima do negócio Você perde a graça do troço Como é que você tá com medo? Tá, eu tô com medinho Agora, cala a boca, bicho Maldito Por que que você... Cara, por que... Que isso, novinho? Cara, por que que comigo? Novinho é afanhada Por que que tá querendo... Para de respirar, menino Deixa eu correr Por que que comigo esse troço dá medo, véi É incrível Quando eu tô jogando Esse troço aparece Slender Parece sete Slenders Pra me pegar Quando eles tão jogando Não aparece nada A não ser com o meu primo Com o meu primo Com o meu primo que é massa Eu acho que... Para de correr, menina do inferno Olha só, eu posso falar um momento? Não 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 Ninguém reclama Por que que tem essa árvore? Véi, eu passei de dois lugares já Foi da pedra lá atrás Que eu não achei E agora teve um caminhão lá Que eu não vi Espera um minuto Puta que pariu Eu tô na quarta folha já, véi Vamos ler inglês Vamos em inglês Deixa que eu leio Não, não vai dar tempo de ler não Eu tô na quarta folha Leave me alone Ai meu Deus Leave me alone, senhor Puta que pariu, véi Na moral do sul Vai falar um cu de inglês, véi Agora as marcas de jogos Estão mostrando tudo em português Não precisa de mais inglês pra nada É, vai nessa Cala a boca Que eles estão nos medos Tá bom Pai, você falou alguma coisa aí Pare Pare Ai meu Deus Ai meu Deus Eu acho que você tá indo de encontro Cadê esse bicho, véi Eu não posso olhar pra trás Senão ele me pega Cadê essa peste Para que você até tá falhando Tô correndo pra... Véi Passou Já que eu preciso De ficar Lodge, corre pro lado contrário Agora eu vou voltar Pro lugar onde eu tava Olha lá Já tem a árvore ali de novo Pense copia Para de respirar Deixa eu correr Eu quero bater meu recorde Record? Meu recorde foi... No vídeo foi três folhas Mas já peguei seis Gravou? Não Então não gravou nada Não vale, não vale Sai daí Vai pra papelaria Tem um monte de folha lá, véi É, é fácil correr assim Cara, se eu pegar oito folhas nesse vídeo Vai ser o vídeo mais épico Do meu canal De todos os tempos Quantas flores? Tá vendo? Quantas flores só? Quantas flores são oito Olha um monte de folha aí na árvore É Fazer alguma Minecraft Tirar madeira com a mão Quanto eu tô certo? Cara, essa musiquinha, véi É, porque não é você que tá cagando aqui Essa música do inferno Para, pai Para, pai Parece que não é Ah, achei De novo? De novo não Eu tinha... Pegou azul Pai, quando eu tô com o headset Não parece que é você que tá fazendo isso Então para, por favor Não tem nada aí, não Para, pai Não tem nada aí Cala a boca Não tem nada Tem que ter Eu só não quero que tenha um Slender aqui Ai, cinco folhas Não, poxa, não deixou nem eu ler Ai, maldito Ele falou sempre te olhando sem olhos Eu acho que você vai tomar um beijo Cadê você, velho? O cara... Porra, o cara me seca Não tem graça Para, pai Meu pai me ama tanto, véi Ó, ó Vai tomar um beijinho Isso, pelo menos Deixa eu seguir a porcaria da trilha Vai tomar um beijinho Uma vez um cara comentou Não sei o que foi que comentou Sei lá Eu sei que eu li em algum carro Acho que foi no comentário do meu vídeo Para, pai Para, seu maldito Para, seu maldito Bicho, meu pai tá atrás de mim E ele fica soprando Fica dando uns troços Eu tô com o headset Parece que é no jogo, velho Para 7D Tem comentário de tudo 7D É, essa aqui tá parecendo Ah, não Eu tô com 5 folhas Eu não vou entrar nesse lugar, véi Não, eu não vou entrar Não, eu não vou entrar A gente tá aqui Eu tô com 5 folhas, velho Eu não vou entrar nessa casa nunca A gente tá aqui Véi Não, eu não vou entrar Cagão, cagão Ó, tá provando que é cagão E não vou ter mais tudo Puta que pariu, véi E se não tiver folha aí Eu vou ter entrado à toa Eu já levei um susto do caramba Nesse vídeo Ai, 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 ai Ah, não, véi Puta Ó, olha só Vira logo A saída já é ali O que você tá dizendo, porra? Ai, velho da puta Agora foi errado Todo mundo temeu Muito bom, muito bom Slender Ó, Slender Doeu a peniscopia? Ou não? Slender, Slender Tá doendo Porque ele tá em silêncio Calma Calma, respira, vai Respira, pô Oito folhas Bateu seu recorde Para de soprar, véi É porque você tá mal Valeu, galera Véi Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Não, não, não Peraí, peraí Rapidinho Eu peguei seis folhas Bati meu recorde E não foi o vídeo igual teve do meu tio O meu tio não teve graça nenhuma no vídeo Para com isso, demônio Não teve graça nenhuma no vídeo do meu tio Que ele pegou seis folhas Mas eu não fiz nada no negócio Eu peguei seis folhas E ele me cagando E meu pai aqui atrás Viado Me vendo mais medo ainda Fala, o que você vinha falar? Não, é Eu ia fazer o final Tipo, pede Dá joinha e tal Porque o Kilmer Tava com dor no Depois da Pede joinha Pede joinha Então, ó Pedi joinha, tá? Galera, dá joinha Favorito Adicional, favorito Calma, eu sei Fala logo, então Entendeu? Tô nervoso É, ele tá nervoso É porque tá doendo também a peniscopia Que o Slender fez nele Vai Pede joinha Joinha aí, galera Valeu Fala o que você vai no mal, por favor Se quiser, dá joinha Dá se não quiser Vai à merda, pô Dá um respeito, meu inscrito Por favor? Com todo respeito, é lógico Ok Eu nunca mais jogo isso, cara Eu nunca mais jogo isso Cagão Estourou o áudio, velho Nossa senhora Tá, velho Assi no vir Isso aqui Ainda bem, cara Falou, falou